Olá pessoal, vamos lá para mais uma videoaula. Antes, mandando aqui uma dica para vocês, estive lá na calçada da fama, lá em Hollywood, nos Estados Unidos, em frente ao teatro, onde o core é entregue do Oscar, e como neste último domingo a gente teve entrega do Oscar, então eu resolvi postar um vídeo que eu gravei lá, falando sobre pessoas de sucesso e pessoas de valor. Então todos querem ser pessoas de sucesso, mas a dica que eu dou é para vocês todos, sejam pessoas de valor, porque na verdade o sucesso apenas é uma consequência de quem é uma pessoa de valor, e quem quiser ir assistir aqui a essa mini palestra, acessa a minha fanpage aqui, Nerineitsk, e assista essa e outras várias mini palestras que eu ministrei lá nos Estados Unidos, ok? Um abraço, e agora sim pessoal, vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar uma coisa que eu não tinha mostrado ainda para vocês, e vou estar mostrando agora, que é o seguinte, eu já ensinei pessoal isso em outros cursos, a trabalhar com projetos, veja que eu não tenho aqui nenhum projeto aqui, eu ensinei em outros cursos a você trabalhar com bibliotecas, instalação de bibliotecas, várias bibliotecas, uma delas foi a LXLib, certo? Que eu estou com ela aqui, na verdade eu tenho aqui um pacotinho com todas as bibliotecas da LXLib para todas as versões, está aqui, estou vendo ela aqui, todas as versões, então está aqui desde, está aqui o 7, o 6, o 5, o 2007, certo? O X, todos os, o XZ, e também agora do Sittal, da versão 10 aqui, então o que nós vamos fazer? Vamos extrair aqui, certo? Essa biblioteca, quem estiver aí com o meu DVD, o acesso online, no pacote completo de aulas, vai ter acesso a tudo isso aqui, para baixar, então você baixa ela aqui, e está aqui, LXLib, está vendo aqui, aqui nós temos então as minhas bibliotecas, está ok? Beleza, pura? Show de bola. Então é o seguinte pessoal, eu vou, eu vou pegar e vou fazer o seguinte, veja que nós temos aqui as minhas bibliotecas, eu vou pegar esse caminho todo aqui, e vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui, e vamos instalar isso aqui, então, a primeira coisa, a gente vai vir aqui no Options, e vamos instalar esse caminho aqui, onde temos essas bibliotecas aqui do RxLib, aqui onde diz Library, aqui você vai então estar adicionando então esse caminho, seleciona aqui, Ctrl V, coloca aquele caminho aqui, adiciona, está aqui, adicionado o meu caminho, certo? Beleza, então agora o que a gente vai fazer? Vamos dar um Open aqui, vamos dar um Open, e vamos selecionar exatamente aquele caminho, deixa eu dar um, abrir aqui, e vou pegar exatamente aqui o Packages, Descital. Aqui pessoal, o que você tem que cuidar aqui é o seguinte, você tem que cuidar aqui, veja que nós temos aqui os Packages, os File, né? O que que nos interessa aqui é exatamente esse arquivo aqui, que é o Embarcadeiro Developer Studio Project Group, ou seja, esse cara aqui, ele contempla tudo, certo? Então nós vamos pegar o grupo aqui inteiro, então eu pego o CLXLib, DDS, Cital. É esse cara aqui que tu vai pegar e vai abrir, certo? O que pode acontecer e que já aconteceu de alunos me darem e-mail, me ligarem desesperado, eu lembro lá no meu outro curso de Delphi também, mas é o seguinte, por exemplo, aqui, dali a pouco o cara estava aqui, o cara estava aqui, e daí ele abriu, tá, abriu e o cara, e agora o que que eu faço? O cara não sabe o que fazer, porque não consegue enxergar aqui na tela. Então o pessoal cuide, porque de repente você está aqui, no Data Explorer, ou está em outro lugar aqui, no Model, e você não está vendo, certo? Então o que que nós vamos fazer? Tu tem que vir aqui para o primeiro, nós temos que ir exatamente o meu projeto, estão vendo aqui? É esse cara aqui que você tem que vir, veja que aqui nós temos, então não esqueçam de vir aqui. Então o que que nós vamos fazer? Primeira coisa, você vai clicar nesse cara aqui, botão direito, certo? Onde é que nós estamos? Esse cara aqui, é esse primeiro. Então você vai pegar esse primeiro aqui, que é o RTMLXCTL, dos 30BPL, vai com o botão direito, e você vai vir aqui em From Here, Budget Out, certo? Então vai compilar, todo esse cara aqui, certo? Vai compilar todos, aqui ó, está vendo aqui? Está compilando aqui todo o projeto, ok, nenhum erro, ou seja, está perfeito, né? E aí vai ter esses dois aqui, estão vendo? Esse DCLRX, BPL, que estão vendo que tem aqui uma espécie, tem aqui um, tem uma fitinha aqui, cinza aqui, esses dois aqui a gente precisa instalar. Veja que pegar esse cara aqui, e ir com o botão direito, você não tem a opção de instalar. Agora se pegar esse cara aqui, não tem, ó, botão direito, aí você vai ter a opção de instalar ele. Certo? Então nós vamos fazer a instalação, exatamente, aqui ó, veja que instalou então aqui, esses meus componentes, tá ok? Beleza. Agora nós estamos aqui, esse cara aqui também, vamos instalar eles. Ok. Olha essa. Beleza. E agora sim, vamos criar um projeto novo. Certo? Vamos criar aqui, pessoal, um projeto novo. Vamos ver se ele formos a application. Ele vai pedir se eu quero salvar esse cara aqui. Não, não precisa, porque na verdade, salvar... Não. Não, porque na verdade eu não, eu não, eu não, eu só quis instalar meus componentes, então não vou usar para outra coisa. Tá ok? Então tá, beleza pura. Aqui a única coisa que eu vou fazer é adicionar uma, uma imagem aqui. Tem image. Ok. Opa, botei o image list, perdão. t-image aqui. Tá aqui ele. Ok. Vamos simplesmente botar uma, uma imagenzinha aqui agora, só para dizer então que na verdade, esse cara aqui é, deixa eu pegar aqui uma, uma imagem aqui. Ok. Ok. Então pessoal, é o seguinte, nós, acabei de instalar esse componente aqui, vocês viram que está funcionando perfeitamente, tá? E o que que eu quero mostrar para vocês agora? Como que a gente vai fazer para utilizar esse cara aqui? Vejam que se você descer aqui embaixo, vai encontrar o 0x, onde é que está aqui? o 0x, aqui ó. Beleza? Olha só que legal. Veja que temos aqui então, os 0x controls. Ok. Tá aqui já. Temos aqui os 0x tools. Tá? Lembrando pessoal, que se você olhar, meu curso lá de Delphi, Delphi 3 avançado, eu mostrei muita coisa aqui, do uso aqui desses componentes, 0x lib. Ok. Até deixa eu apagar esse aqui, que está só atrapalhando aqui. Então o que que nós vamos fazer? Veja que você tem aqui ó, o negócio é vir aqui e testar, né? Aqui ó, os combo edit, ó, diretório, adição de diretório, olha só que legal aqui. Então tu vem aqui e vai executar, você já consegue estar abrindo aqui um diretório na tua aplicação, certo? Vamos olhar. Que interessante, né? Então aqui tem todos os componentes aqui que tu pode estar utilizando, calc, edit, certo? Ou seja, isso aqui então serve o quê? Que tu vai abrir aqui, né? E ele já vai abrir uma calculadora aqui nesse campo, tá ok? Então é isso, esses componentes são componentes aqui diferenciados, vale a pena vocês realmente darem uma olhada nisso aqui, tá ok? Aí nós temos aqui outros componentes aqui também, o tools, né? Olha só, que bacana. Então tudo isso aqui pessoal indica, de calculadora, né? Tu pode estar abrindo uma calculadora aqui, executando ela, ok? Então nesse, o objetivo dessa de aula foi instalar, não necessariamente eu uso agora nesse primeiro momento, mas tá aqui então, db edit pra data, né? Fazer uma, faz uma ligação aqui com data source, data field, certo? Aqui ó, tá vendo aqui? Data source, data field. Se você for um data source, um campo de data, ele já sai funcionando, inclusive já pode estar selecionando aqui uma data pra moeda, certo? Aqui ó, já tá pronto aqui pra moeda, então é, são coisas realmente muito extra. Isso aqui no caso pra acesso à base de dados. E aí você vai ter aqui um db grid também, personalizado, combo box, personalizado, tudo aqui prontinho pra ser utilizado. Enfim pessoal, funcionando perfeitamente aqui a instalação do Rxlib aqui no Delphi 2010, do Delphi X10S. Então, um abraço, até mais e tchau. Tchau.